A solenidade de premiação das equipes que se destacaram em 2019 no programa Saúde na Escola foi no auditório da Prefeitura de Caxias. Ao todo, 13 unidades básicas de saúde e 32 unidades de ensino receberam reconhecimento por terem atingido até outubro deste ano 80% da meta estabelecida. Ao longo do ano letivo, profissionais da educação e da saúde realizaram o trabalho em 90 escolas pactuadas. O programa Saúde na Escola veio homenagear hoje 13 UBS e 32 escolas que alcançaram no mínimo 80% das ações pactuadas no ano de 2019. Hoje nós estamos comemorando, juntamente com a parceria das UBS, que atingiram mais de 80% da sua produção do PSE em cada escola de acordo com a sua zona. É um desafio trabalhar com crianças, né, desde a creche até o EJA e esse programa, ele abrange isso, né, a gente trata de levar saúde e educação para elas dentro da escola. Mais de 24.300 alunos são atendidos pelos profissionais da saúde e da educação, que trabalham 12 ações preventivas, combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, segurança alimentar, direito reprodutivo, promoção da cultura de paz, práticas corporais, vacinação, dentre outras ações trabalhadas. É preciso cada vez mais também reconhecer o trabalho das pessoas, né, e o reconhecimento hoje que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e o prefeito Fábio Gentil faz a esse grupo de trabalho é mais do que merecido. Essa parceria com a educação só traz frutos positivos, então nós fizemos o que era preciso ser feito e muito mais. Por isso que estamos tão felizes hoje por conta de tudo que fez. Tchau, 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 tchau.